Música Esta é uma história transmitida pelos mortais desde tempos esquecidos. A história da batalha mais sangrenta e feroz jamais vista. Um fatídico dia, a essência do mal emergiu das entranhas da terra. Seu ataque feroz mergulhou o mundo todo no pior dos pesadelos. As forças malignas arrasaram com florestas, secaram os rios e aniquilaram toda a forma de vida. Seu desejo era obter aquilo que a Deus a protegia. O poder supremo. Um poder supremo sem igual. O legado dos deuses capaz de conceder qualquer desejo. A missão de proteger este poder supremo foi dada a esta deusa. Durante gerações, dedicou todos os seus esforços para evitar que caísse nas mãos do mal que assolava o mundo. E assim, ela elevou a terra para os céus. Junto com todos os sobreviventes. Um lugar além das nuvens, onde as garras malignas não podem chegar. Música A deusa e seus aliados seguiram lutando e conseguiram selar as forças malignas. Assim, a paz voltou a reinar na terra abaixo das nuvens. Esta é a história que os mortais contam por gerações. Mas em toda lenda, certos detalhes se perdem com o passar do tempo. Agora, uma nova página da história está prestes a ser escrita. E será que você nos guiará nessa nova aventura? E aí, muchachos. Bem-vindos ao canal Ecletic Gamer. Eu sou o jogador com a máscara nova de... RPG. E aí, muchachos. Estamos aqui para jogar esse The Legend of Zelda Skyward Sword. Gênero RPG, como já falei. E... Peraí. Ai, ai. A hora sim. Vamos começar aqui então o início. Ah, aqui já tem, ó. Estou nesse emulador aqui de Nintendo Wii, né? E jogando no Contra de Xbox 360. Vamos ver aqui. Estranho. Aqui, peraí. Nome, né? Peraí. É, aqui é difícil mexer, né? Peraí. Tem que ser... É aí. Vou tentar aqui escrever, muchachos. Peraí. Uma eternidade depois. Ok, muchachos. Eu já consegui aqui escrever Ecletic. Que é o que a maioria me chama. Os inscritos, né? Os muchachos. Então vamos começar. Ai, caramba. Peraí. Que aqui é difícil mexer, porque emula o controle do Nintendo Wii. Foi. Agora sim. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OK Eh, pra mirar a camera E pra falar UU four Oh, muito bem Ao apertar Z Pode fixar objetivo Na direção onde está olhando Todo monoun ta,mi Ta ensinando Fixar objetivo com Z É muito mais fácil Para falar com alguém Apertando A Mesmo que não tenha Ninguém para fixar Ao apertando Z Sempre muito útil Para ficar olhando pra frente Automaticamente Olha Para mim falar de longe não é meio um pouco agradável Eu não gosto de gritar Vem aqui Rápido, por favor Ele não pode gritar se correr até as caixas poderá chegar até em cima sem problemas para correr basta se mover pressionando ar com certeza conseguirá vamos tentar te espera aqui tá ele quer que de ocorra lhe tá peraí aqui a correr rápido e isso de correr com ar é muito útil não é mas não se anime muito porque o indicador de resistência vai acabando e você estará cansado e sem respiração quando ver o indicador está a ponto de acabar o melhor é parar e descansar um pouco é parece que quando corre muchachos fica a estamina né indicador fica abaixando aí fica cansado eclete bem onde estávamos em uma distância assim pode saltar automaticamente só dando na mesma direção automaticamente agora essa palavra é cara maluco ele adora essas palavras tá pra pular ah tá aqui que ele quer você aprende rápido eclete me diga quer fazer um pouco de exercício para ficar em forma para o torneio celeste exercícios como uma promessa zelda está te esperando e coincidência a gata bia do pai de zelda diretor gaipora escapou outra vez e para o pai de zelda olhe até onde ela subiu está muito teimosa não fica quieta tá mas aquilo ali é do pai de zelda o caso é que o diretor está ocupadíssimo com os preparativos do torneio a cerimônia e tudo isso então me oferecer como voluntário para buscar buscá-la e trazê-la de volta mas claro o torneio está a ponto de começar e só ficar subindo os telhados vou sujar minha túnica de gala você farei esse favor de trazer a bia peraí ele não pode pegar porque vai manchar roupas muchachos que isso que preguiçoso ai vamos né fabuloso muito obrigado desculpe perder essas coisas hoje sei que você está muito ocupado é estava ocupado né para encontrar zelda parece que você pode subir para o telhado com facilidade agarrando aquelas plantas vamos sei que pode fazê-lo caramba que preguiçoso muchachos comenta aí se vocês não acharam ele preguiçoso tá peraí ah assim é para saltar foi aqui vai vai assim aqui estamos no telhado ok e aqui e que foi mesmo que corra pressionando ar não poderá subir o telhado está muito alto aí tem uma caixa do seu lado não tem agarre ela e mova ela com ar para que ela serva de apoio para subir é claro que que não é só vou poder correr até o topo do telhado né correndo né pode subir nela correndo com a como antes se ele sabe tudo isso muchachos por que não vem aqui vai 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 a hora sobe clash vai vai foi aqui que que é isso aqui é o nogato tá foi e aqui trouxe ela sem nenhum ferimento obrigado sei que hoje está muito ocupado desculpe ter pedido isso a hora tem que dar dinheiro né muchachas vou bia agora o mestre esteus vai botar essa comida seja boazinha e coma tranquilamente olha o diretor que encontramos bia deve estar na praça junto à estátua da deusa aquela estátua enorme da deusa caramba acho que zelda estará com ele não é bom para o cavaleiro deixar uma dama esperando se eu fosse você ia para lá quanto antes a peraí ele falou que não pode espera peraí atrasar um uma dama e ele ele que me fez pegar essa gata a caramba o que é isso aqui é clete bom dia dormiu bem esta noite e com certeza conseguiu descansar pensando torneio celeste não é outro que fala desse torneio outro pergunta que estou fazendo está tentando consertar esta porta tem vários dias que está fazendo ruído e como hoje é o dia de torneio não queria deixar assim é tá consertando né mais ou menos hoje você já rezou para a deusa deveria fazer com freqüência se rezar na frente daquela estátua poderá salvar seu progresso até o momento ué mas peraí quando estamos salvando estamos estamos rezando para a estátua da deusa ué as tátuas como esta espalhadas por toda a demoria quando vê uma fique perto dela e reze dedique uma oração para pedir proteção e segurança em seu caminho ok né vamos rezar né muchachos reza aí o que é isso aqui é fruto de vigor cada vez que consiga um desses frutos vai encher o indicador de resistência a entender só para não ficar mais cansado aqui vai encher o em tá chegou Bom dia, Clétine! Que bom que meu nebuli conseguiu te cortar! Sabia que esqueceria a promessa que me fez! Olha isso! O instrumento e o vestido fazem parte do enxovão da deusa no torneio celeste! São lindos, não acha? Sobre o instrumento, ouvite meu pai que se chama Lyra! A lenda diz que a deusa tinha uma igual! O som é maravilhoso! A roupa também é bonita, não é? Eu mesma tricotei o chale para o torneio! Quase pareço a deusa da lenda! Queria que fosse o primeiro a me ver assim, Eclat! É tão bonita! É... Tá bonita, vai! Que bom que gostou, Eclat! Finalmente te encontrei, Zelda! Está pronta para a cerimônia? Oi, papai! Veja que também chegou, Eclat! Difícil acreditar que um dorminhoco igual a você tenha madrugado tanto! A ansiedade não deve ter te deixado dormir! Se for o vencedor do torneio, poderá participar com Zelda da cerimônia posterior! Espero que se esforce! Isso seria fantástico! Mas, papai! Acha que só se ganha com esforço? A Clat não treinou nada para o torneio! Só montem seu neburi para passeios no céu! Não sei o que está pensando, mas tem que controlar sua ave perfeitamente durante o torneio, se quiser ganhar! Filha, não se preocupe! Como eu te disse, ganhar não é fácil! No torneio, se põe à prova a técnica do cavaleiro, também o vínculo com sua montaria! E claro, Eclat não se destaca em levar o treinamento a sério, mas... Você que o conhece desde criancinha, sabe melhor que ninguém! Há um vínculo especial entre Eclat e seu neburi! Cada habitante em neburi tem seu pássaro como sua alma gêmea! Este laço entre nossas aves protetoras é uma das muitas bençãos da deusa! Desde criança, viemos diante da estátua da deusa nos encontrar com nossos neburis! Lembra que também fizeram isso? Só que com Eclat ocorreu algo incomum! Ao seu encontro, veio um raro de penas vermelhas! Uma raça que parecia extinta! Eclat, e seu neburi? Tem um laço que foge do comum! Lembra o que houve quando se conheceram? Subiu no pássaro e surfou nos céus sem prática nenhuma! Como se fossem amigos há muito tempo! Lembro como se fosse ontem! Até você tinha ciúmes porque estavam tão unidos! Mas não te culpo! Acho que não foi a única que sentiu inveja de Eclat! Por esse laço com sua ave! É a lei da vida! Aquele que é diferente deve suportar o ciúme e a incompreensão de alguém! Mas o assunto é muito sério, papai! O paneio também é uma prova para a Academia de Cavaleiros! E se Eclat não se sair bem? E se não conseguir? E se não permitirem se tornar Cavaleiro? Acalme-se, filha! Você se preocupa demais com Eclat! De qualquer jeito! Praticar não mata ninguém! Eclat! Vamos voar! Anda logo! Vai me agradecer depois! Ok! Salte! Eclat! 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 Ok! Salte! Oh! Declete! Rápido! Clique na seta para baixo para chamá-lo! Ué! Seu Neburi está demorando! Oh, não! Te peguei, Eclete! Está bem? Desculpe, querido! Se machucou! Não devia ter te forçado a fazer uma manobra assim! Não entendo o que houve com seu Neburi, Eclete! Muito estranho não aparecer quando seu dono chama! Ainda não sente sua presença? O que vamos fazer? Falta pouco para o torneio! Eu deveria ter acreditado! Desculpe! Não temos tempo! Procure ele, Eclete! Agora mesmo! Tenho que ficar com meu pássaro até que ele se recupere! Depois nos encontramos! Olha a hora! O responsável do torneio é Astheus, certo? Eclete, conta a ele o que houve! Mas, pai! Mesmo assim, o mestre Astheus terá que consultá-lo, porque é o diretor! É mesmo? Tem razão, filha! Sem mais papo! Fale para Astheus me encontrar no meu escritório! Eu explicarei tudo! Algum grande que o Mundolooking É! É! Peraí, muchachos! Já começamos perdendo nosso pássaro! Tá! Pensei que íamos voar, né? Igual a Zelda! Ué! Peraí, será que dá pra pular? Será que dá pra pular? Vamos nos ver! Ah! O que que deu? Peraí, será que dá pra pular? Ei garoto, deve ter mais cuidado Não pode ficar dependendo de nós, cavaleiros Para que te resgate sempre que cai Ih, estressadinho Estressadinho, Munchiá, sabe por que cair? Ah, o que que fala aqui? Fale para as teus me encontrar no meu escritório Eu explicarei tudo Pergunte aos habitantes de Nebulha sobre seu pássaro Pode ser que alguém saiba Está na grande praça, deve saber onde está meu pássaro, né? Aqui Tenho que ficar com meu pássaro até que ele se recupere Depois nos encontramos Pergunte aos habitantes de Nebulha sobre seu pássaro Então, mas é, Munchiá, tem que achar nosso pássaro, né? Pássaro vermelho Que é igual aquele ali, só que vermelho Vamos ver se tem outra coisa por aqui Tem que explorar, Munchiá É RPG, é assim Cadê? Então, Munchiá, acho que eu vou encerrar por aqui No próximo episódio Vamos atrás do... De nosso pássaro, né? Vou salvar aqui logo Rezar, né? Vamos ver se ele sabe do nosso pássaro O quê? Seu nebulh desapareceu? Sério? Mas eu vi ele agora há pouco Tinha visto ele junto com os nebulhs de Vila e sua gangue Pera aí Ele apareceu? Ou é? Perseguindo os pássaros desse Vila? Cadê esse Vila? Pera aí Cadê ele? Eu ouvi dizer que Vila e sua gangue estariam no lugar do torneio Vigiando Vigiando Devem estar na cidade Poderia passar por aqui que seria rápido Mas... Como estou consertando essa porta Será melhor que dê a volta pela academia E use a porta de baixo que deixei aberta Ah, tá Tem a porta de baixo, muchachos Será que foi esse Vila que pegou nosso pássaro? Vamos rezar aqui? Ok, muchachos Então vamos encerrar por aqui, né? É, parece que o jogo já vai começar bom, muchachos Porque vamos dar uma de detetive Pra achar nosso pássaro Ai, ai Então, muchachos Se gostaram aí Deixa aquele like, muchachito aí Se inscreva, quem for novo aí E comentem aí se gostaram da dublagem do jogo E compartilhem para mais muchachos e muchachas Conhecerem o canal E ativem o sininho para notificações As redes sociais estão aparecendo aí E o link dela está na descrição Então, adios, muchachos